Tá aí, 1 hora e 25 minutos nesta segunda-feira, você começando a semana aqui no Universo, eu sou o Ramon Lisboa, você já tá acostumado a me ver na rua, hoje eu tô no estúdio porque Alex vai fazer uma viagem, já já ele aparece aqui explicando o motivo do sumiço dele. Mas bota uma trilha de polêmica, como Alex Lopes costuma dizer, Ivan, sabe por quê? Tem artista que se acha demais, se acha a rainha da cocada preta, né? Acha que tá acima do bem e do mal, que é uma pessoa acima da outra. A influenciadora, conhecida como Rana Barros, usou as redes sociais pra contar que viveu uma situação desconfortável, envolvendo uma atriz, sabe quem? Letícia Spiller. Essa aqui mesmo, essa bonitona aqui, que a gente já viu em diversas novelas, é linda. Mas uma atitude a deixou feia, muito feia, sabe por quê? A Letícia tava em um shopping, João Pessoa, e essa influenciadora, que tá grávida, contou nas redes sociais que foi expulsa do elevador, junto com o marido. Sabe o motivo? Para que a bonitona aqui da Letícia Spiller pudesse entrar no elevador. Sabe o que deixa essa história ainda mais intrigante? Essa moça aqui, a influenciadora, foi assistir um filme no cinema. E quem era atriz do filme? Letícia Spiller. Que coisa, no mínimo, revoltante. Eu não iria mais pro filme. Olha o recado dessa influenciadora. Recado indignado. Indignado. Eu rasgaria o ingresso na mesma hora. Olha só essa história. Descemos... Gente, o Felipe viu a cara dela, de Letícia Spiller, viu? Inexplicável. Olhou pra cara dela. Absurdo isso. Sabe o que é que disseram pra gente na hora? Desçam do elevador. Se a gente se olhou, hã? Eu pensei, gente, na hora, que o elevador tava caindo, tava tendo um problema, tava, sei lá. Aí, todo mundo se olhou ali. Vocês precisam descer, é sério, pra o elenco subir. E ela lá, bem pomposa. Eu, oi... Detalhe. Uma grávida, dois idosos... Crianças. Uma criança de colo... E uma criança pequena, né? O Matheus só tem três anos, eu é quatro. Gente... Mandaram a gente descer do elevador. Aí, o Felipe disse... A gente vai ficar, é sério também. Aí, disseram... Não, vocês têm que sair pra ela subir. Oi? Aí, o meu marido disse... Como é? Tem uma grávida aqui, dois idosos... Ah! Então, é... Desçam, então. Então, quer dizer que se não tivesse grávida, crianças e idosos, teríamos que descer. Do elevador, para a atriz entrar no elevador pra subir. É isso. Gente, eles estavam prendendo o elevador, dizendo que estava em manutenção. Os funcionários, os funcionários do shopping, desceram do lado terceiro até o subsolo. Rapaz, que história, né? Que história. Grávida com filho, pra bonita passar. Não podia esperar cinco minutos, não é, meu amor? Cinco minutinhos. Você ia fazer o filme ao vivo? Não ia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem um bom senso, viu? Lembre-se. O ostracismo chega para todos. Fica aí o recado. 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 Fica aí o recado.